E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Tá achando que o bagulho não é um teste, eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatilho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino, vai morrer, tá na mira do eufrazino. Oeste, você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como, porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho, e também não tem rima feia, você tem o gatilho mais rápido do oeste, e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com o raciocínio, porque eu franzino, sendo eufrazino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir, você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC, mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC, depois de hoje você vai vir afinado, meu parceiro, eu não te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço CDC do salto, vai pro lado palco, o Adal é demônio da Tasmânia, eu sou o demônio de São Paulo. Mas é boa, por isso eu falo, você vem à toa, hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão que é o demônio da garoa. Tá ligado, eu tenho habilidade, hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro de um copo d'água, porque falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco, humildade e eu trago do berço, o demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, Rima! Ah, então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado, eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar HB20 do mano e cê se fudeu, ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Rima no meu dom, nóis virou parceiro e depois nóis fez um som, com 12 anos cê me espancava e eu te aplico, com 12 anos cê já era talarico. Parceiro, você é parceiro, rima o dia inteiro, esse é o cara, essa rima é rica, chega pra ganhar hype e depois vai e chupa pica. Não quer ser meu pai, tá ligado mano que agora você cai, não quer ser meu pai, paternidade não proceder, mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu, o freestyle é bom agora cê não respondeu, tá ligado essa que é a treta, você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Só caminho, tá ligado mano que eu mando no sapatinho, eu não sinto família, mas não sigo sozinho, e se eu tiver um filho vai ser o seu sobrinho. Você tá travando, na moral agora, o verso que é belo, me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão, o Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Olha lá, pé de laranja lima, é que isso é batalha e não preciso travar língua, mas olha sua camisa, em cima do beat, hoje eu trago o testante pra deixar desse gris triste. Então se engasgue com três pratos de trigo, você fala muito assim, mas nada diz nada, por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo, por isso que o guri veio do deto, é trocadilho que cê quer chutar tua bunda com o peito do pé do pedro que era preto. Não, não, aqui você não deixava, eu me engasguei com o trigo, e você com as palavras, e cê não entendeu, porque você é nóia, foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue, você é uma joia, então hoje eu te transformo num diamante de sangue, dentro da lama, se cê não entende, por isso agora vai pra lavá-la, eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade, não cê tá com medo, cê não falou que era espadachim, cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo, por isso aqui você deu falha, quero que eu sou o diamante do sangue, eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez feio, eu cortei meu dedo do meio e mandei pra você por correio, se você não entendeu, é porque o guri é verdadeiro, cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder e é o dia inteiro. Pode crer, mais uma coisa agora, eu vou te dizer, não tem educação por sua rima vagabunda, só faldo você na lírica, mas só na segunda. O Japão tá perdendo na rinha, é na segunda, hoje é segunda-feira, sua rima é de segunda linha, se você não tá entendendo, eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista, no máximo o Japão é minha segunda voz. Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo, nunca importou se o meu dente for reto, o que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita, e é por isso que eu priorizo, o sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito. Eu entendi o poema do bagulho, eu entendi o procedimento, é por isso que um dente vai pra cada lado, que é pra quando você sorrir todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas, ele falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você, aí virou a trevas. Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas, ele falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você, aí virou a trevas. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido, e o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido. Todo respeito do groin, meu mano, cê é sagaz, cê quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque, é isso que ele fala aqui, pra ganhar a batalha de sangue, de verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat, realmente, ligando aqui pro rei do tanque, não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street. Tá, olha essa rima, foi meio chata, meio repetitiva, mas é legal, liga pra Main Street, vê se o Orocio te contrata. O tapo dele, meu mano, cê é o pior, eu não copiei o Orocio, em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. Fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano, hoje cê não paga pau, por isso, mano, que eu vou te dizer, e no bagulho cê vai se fuder, e o de janeiro já tem nacional, quem goza com o pau do Orocio é você. É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha, fico tranquilo, ô tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha, muito mais título do que você, muito mais posturado do que você, meu amigo, e só em números nacional que é zero a zero, aí você empata comigo. É isso aí, familiar, bate! 3, 2, 1, FIRA! 3, 2, 1... Ei, 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 pegou na track, cê tá ligado, agora não sei se você percebeu, obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros, prefiro o meu, essa questão aqui cê tá ligado, por isso agora te explico no free, você cita outros MC, não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais, esse é seu fim, eu podia te dar essa noite inteira, que não ia ganhar de mim. Não tem aí, eu sou dono, foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Eita! Tá gritando demais, tá emocionado, isso só prova o quanto você é um moleque mimado, por isso que agora você paga de coitado, estupro feito, igual galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo, quando eu faço free, tô no apetite, tenho que admitir, sou técnico igual o Tite, é porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Agora só que isso é mentira, até porque se você spankasse e não era filho, cê teria uma filha, pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras, por desmerecer uma mulher, cê tem outro e depois você paga com carma. Mas eu tenho um filho e uma filha, o Kante perdoa, sabe muito bem que o Kante vem rim embaixo de lua, tenho um filho e uma filha, trine de Tyler, Kante te zoa, a diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz, falando não proceder, eles mandaram um gugui gaga, queria rimar até melhor que você, a diferença é que eu te mostro, na rima cê não tem potencial, é instrumental, se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários, que a gente gira da trilha, inclusive você citou uma mina que era Levinsky, sabe que agora nesse assunto da batalha eu boto pilha, cê falou que ela era foda, adivinha, ela é minha filha. Não, 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 não! Freestyling? 3, 2, 1, rima! Quando eu gimmo eu sou genuíno, faço a obra-prima Seu prata é o mais pesado, mas quem dera fosse em rima Mas hoje você vai tomar, sabe porquê que eu gimmo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando o meu Eggman Tá ligado pai, eu vou te bater, você não se adianta Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador Se você não soma, você some Porque o Prado é peso pesado igual sumô Peso pesado igual sumô, igual sumô É outra luta, eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou Você não entendeu, sabe o que eu faço Rima que é boa, você é um demente Somou ou sumou, Breno zimou e cê sumiu da frente Tá ligado que o Prado te atropelou Nós lutou judô e ninguém te ajudou Canelada, cê tá com dor? E agora cê vai Canelada de Muay Thai Mais um na minha frente que cai Não, 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 não Na sua frente eu não caio, não Cê vai entender Sabe que eu guimo, você é vacilão Pra você me dar uma canelada Sua outra perna nem vai ficar no chão Mas tudo bem, eu vou além Cê não entendeu que eu guimo, aqui você tá na encolha Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha Vai ter uma improvisação Pra mim você é o vacilão Tem hora que a mente voa alto E nós tira os dois pés do chão Sabe por quê? Porque eu vou te bater E as cartas tá na mesa Voadora de dois pés Ficar no chão é papel da sua cabeça É, demorou Mas eu tô no lamento É porque eu sou o B-Boy Se a cabeça tá no chão Eu tô fazendo moinho de vento Você não entendeu, trutão Que eu faço tudo de improvisação Só que acho que sua ponte se comprometeu Cê tá ligado que eu vou te bater Você se dói porque não faz o free Cê gira no chão e eu giro o São Paulo Um ótimo B-Boy e um péssimo MC É isso que você serve É por isso que o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasflow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou